Vocês não tem ideia da minha alegria em finalmente vir aqui e contar como está sendo a minha experiência com Dragon's Dogma 2. Finalmente caiu o embargo e eu posso revelar que eu já estou jogando e que já fiz inclusive um dos finais que o game tem. E tudo isso graças a Capcom Brasil que mais uma vez confiou no nosso trabalho e nos cedeu uma cópia para que a gente pudesse fazer diversos conteúdos como esse aqui que você está vendo. O que eu posso dizer já é que eu estou aproximadamente com 52 horas de gameplay, embora eu tenha terminado já o game fazendo um dos finais, acredite, eu sinto que ainda nem arranhei a superfície do que o jogo tem a oferecer. Meio que a sensação é que eu joguei e joguei, mas ainda falta um mundo para se explorar e para mim já inicio dizendo que isso é um ponto muito positivo. Eu espero que esse vídeo possa sanar algumas dúvidas de vocês, mas caso fique alguma coisa pendente, pode perguntar nos comentários que eu vou tentar esclarecer o máximo de dúvidas possíveis. Pessoal, o jogo é extremamente grande e eu tenho uma tonelada de coisas para falar, mas que por questões de embargo eu vou me atentar às principais características aqui e depois do embargo final eu prometo um segundo vídeo maior e mais detalhado, beleza? Bom, se for a sua primeira vez aqui, eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, seja muito bem-vindo ao nosso espaço que recentemente está recebendo muitos conteúdos de Dragon's Dogma, mas claro, a gente fala de tudo, então fica à vontade para explorar alguma coisa que você curta aqui e eu sei que você vai achar. Meu, gostando? Fica com a gente! Desenvolvido pela Capcom para Playstation 5, Xbox Series e PC, Dragon's Dogma 2 é um dos jogos mais aguardados do ano para muita gente e que finalmente chega agora no próximo dia 22. O jogo é um RPG de ação em mundo aberto massivo que traz a promessa de ser muito mais do que o primeiro jogo foi há 10 anos atrás. Será que ele cumpre isso? Bom, embora o primeiro game não seja um sucesso enorme da sua época, tem sim uma legião de fãs assidos dos quais até eu pude conhecer recentemente quando eu me adentrei nesse universo completamente hypado pelo segundo jogo. Já começo dizendo que, embora se pareça com muita coisa à primeira vista, Dragon's Dogma é único e tem muitas particularidades que vão fazer você adorar ou odiar o game. Para mim, ele faz parte da mesma família que Death Stranding no sentido que você vai amar rapidamente ou vai perceber que não é para você por conta dessas particularidades, nas quais algumas delas eu vou citar aqui e outras eu já falei e vou ter mais vídeos no canal falando em detalhes, tá? Mas enfim, vamos entender um pouquinho do que se trata o jogo, tá? O jogo te coloca na pele de um Nassen, alguém que teve o seu coração literalmente roubado por um dragão, mas que sim, não morreu e agora tem como missão reencontrar esse mesmo dragão para reivindicar o coração roubado. Obviamente, no meio disso, muita coisa acontece, você conhece diversos personagens que vão fazer parte, né, ativa ali da sua história, a começar pelo seu peão, né? Todo Nassen tem como controlar um peão. Os peões, eles são seres misteriosos de outros mundos que são invocados pelos Nassen para o servir, tá? Basicamente, é a pessoa mais próxima de você no jogo todo e que, embora seja controlada por Iá, muitos dos comandos é você quem vai dar. Juntos, Nassen e Peão, eles vão travar batalhas contra monstros enormes, fazer aliança, definir escolhas importantes, né? E finalmente decidir o que fazer junto quando se encontrarem novamente com esse dragão. O mundo do jogo é recheado por seres mitológicos que a gente conhece desde a infância, como Ogro, Ciclope, Grifo, Goblins e tantos outros, né? Eu confesso que eu me senti aqui num Senhor dos Anéis por várias vezes jogando o game, na real. Um lance bem interessante quanto ao enredo é que nesse jogo, né, você tem muito daquele lance do fator replay. Basicamente, o fator replay aqui é absurdo, porque as suas escolhas, elas moldam demais os acontecimentos, as afinidades com os personagens, a conclusão de tudo. E por ter somente um save, sim, você vai querer jogar mais que duas ou três vezes. Vai por mim, tá? Antes de falar sobre o gameplay, eu acho que um dos principais motivos pelo qual você tá aqui, né, é saber sobre como tá a performance do game, beleza? Então eu quero já tirar esse elefante branco gigantesco da sala pra você ficar tranquilo ou não, né? Bom, toda a minha experiência até agora, pessoal, ela foi na versão de Playstation 5. Então o que eu tenho a dizer pra você é com base nesse console, tá? Não sei como estão as demais versões. Pessoal, sim, era verdade, tá? O jogo, ele não possui um modo gráfico no lançamento. Não existe um modo desempenho, fidelidade ou ray tracing no Playstation 5. Pode ser que adicione mais tarde? Claro, pode. Mas agora, no lançamento, é dessa forma. Existe apenas um único modo gráfico definido por padrão e o jogo roda no Playstation 5 na média de 30 FPS mesmo e caindo. Pô, Calil, sério? Existem quedas? Sim, pessoal, existem. E elas ficam mais evidentes nas cidades e, obviamente, quando tá rolando aí um monte de coisa na tela. Logo que o jogo começou, na primeira cutscene, eu já vi queda e depois aconteceu bastante quando eu cheguei na primeira cidade grande ali. E pra ajudar, tava chovendo, né? Então, é... deixou aí essa questão ainda mais evidente. Cara, atrapalha? Não dá pra jogar? É injogável? Não, não e não, tá? Mas... eu não vou mentir pra vocês, tá? Eu me incomodei de início, sim. Não chega a detonar, não arrebentou a minha experiência. Mas como eu já tava esperando nos vídeos que a gente fez anteriormente, estar numa sequência boa de FPS e, do nada, ter quedas incomoda os olhos, tá? Principalmente, isso aconteceu muito comigo no começo, tá? Eu preciso comentar isso, eu preciso ser limpo. E se você já comprou ou ainda vai comprar, saiba que até o momento em que eu tô gravando esse vídeo, no lançamento do jogo, é isso. Não tem como setar os frames. Mais tarde, com mais horas de gameplay, eu, sinceramente, não vi mais incômodo nisso. Mas isso, eu, Calil, tá? Outras coisas que vocês me perguntaram bastante é sobre a localização. Então, não. O jogo, ele não possui uma localização no idioma brasileiro, a famosa dublagem, tá? A gente não tem. Todavia, temos o jogo bonitinho, com interface e legendas em português do Brasil, que, sinceramente, tá super legal. Dá pra curtir de buenas a experiência sem problema, tá? Até porque o voice acting do jogo é muito bom. Sobre o gameplay, pessoal, a gente já falou muito nos vídeos anteriores, tá? E não muda muito do que a gente já sabe, tá? Você começa o jogo tendo a possibilidade de criar o seu nascem e o seu peão. Pros dois, você pode escolher uma das quatro vocações iniciais. Pra quem não tá ligado, vocação aqui no jogo é o que nós conhecemos como classes, né? Em outros jogos. Aqui, nós temos quatro delas pra começar. A combatente, ladrão, arqueiro e mago. De início, você pode escolher pra você e pro seu peão uma delas. Mais tarde, jogando o game, você consegue liberar as demais vocações. Guerreiro, feiticeiro, arqueiro mágico, lanceiro místico, ilusionista e chefe de guerra, né? Após dar início na sua aventura, é possível você usar o que nós chamamos de fenda. Lugar onde você consegue recrutar mais dois peões de jogadores diversos através de uma escolha aleatória ou mais precisa. Este é o online que o jogo possui. Você pode ter o seu peão usado por outros jogadores, como também usar o peão principal de outros jogadores pra te acompanhar, tá? Esses dois peões extras não sobem de nível com você e com o seu peão principal. Então, você vai sempre precisar estar recrutando novos peões, novos aliados, pra você ter equilíbrio ali no seu time, né? Sempre com os níveis e poder ali equilibrados ao que você e o seu peão principal estiver. Embora exista fenda, saiba que o mundo do jogo tá lotado de peão passeando por tudo quanto é estrada e eles podem te abordar oferecendo ajuda como você pode abordá-los também pra poder recrutá-los. Não é tudo lá na fenda, tá? O combate do jogo, pessoal, ele não é hack slash, não é souls like, você não tem lock de inimigos e a câmera é livre. Os comandos, propriamente dito, são basicamente o que a gente já viu ali. Golpes leves, golpes pesados. E pra usar as habilidades de arma, né, você precisa pressionar ali o L1 pra que outras opções das quais você configurou apareçam e você possa usar. Também tem o botão de defesa, botão de agarrar, né, os monstros pra poder subir na costa deles e você vai fazer muito isso no seu game e tal. Obviamente, pessoal, cada personagem tem seu leque de habilidades e eu encorajo vocês a testar o máximo possível pra realmente definir quais você melhor se identifica, tá? Esse é o tipo de jogo que você tem que equilibrar peso pra não ficar muito pesado, né, no game, porque isso vai te atrapalhar. Você tem estamina, né, e a sua estamina depende muito do peso que o seu personagem tá carregando, o tamanho dele, quantos quilos ele tem. Cara, é bem completinho o negócio aqui, tá? Então sempre fique de olho nessa barrinha, porque quando ela estiver terminando ou quando ela terminar mesmo, você vai ficar impossibilitado de fazer qualquer ação. Lembrando também que conforme você vai tomando dano, você tem a barra de vida diminuída e ela só volta ao normal depois que você fizer um descanso. E esse descanso pode ser tanto em acampamentos que você monta ali, come alguma coisa, dorme e tal, como também em casas ou mesmo estalagens que você escolher passar a noite. As trocas de vocações, elas podem acontecer a qualquer momento do jogo. Em vários lugares você vai encontrar essa plaquinha aqui, tá vendo? Essas são as guildas de vocações e nelas você pode trocar tranquilamente pra cada vocação que você já liberou. Toda sua build atual é elevada, você não precisa redistribuir pontos, nada disso, tá? Tendo apenas que agora subir com o ranking da nova vocação que você escolheu pra liberar então as novas passivas e ataques pro personagem. Até o ranking 9 são várias que você vai liberar pra cada uma das vocações. Uma mais legal que a outra e, repito, vale a pena você testar tudo. Sobre as viagens, pessoal, viagem rápida, né? Eu vou fazer um vídeo explicando tudo sobre elas, mas por hora, o que eu vou falar pra não ocupar muito tempo do vídeo, já que aqui a gente tá limitado, é que realmente você vai andar muito, tá? Eu garanto que na primeira vez, mesmo andando, você vai se divertir, mas eu confesso pra vocês que depois de 50 horas de jogo, né, o meu caso, passar pelos mesmos lugares várias vezes dá uma desanimada, tá? Pra ajudar, nós temos as viagens com carroça, na qual você paga um valor pequeno e elas te levam de cidade em cidade, mas nem sempre a sua viagem dá bom porque você pode ser atacado, a carroça pode ser quebrada e você largado no meio do nada, pior, à noite, né? É, mano, se for à noite, o bagulho é doido, se prepara, porque nesse jogo, a noite é realmente perigosa e violenta. Pra ajudar, a gente pode comprar as pedras barca, né, que ao apontar pras famosas cristais, cristal porto, acho que é esse, né, os famosos cristal porto, você faz a viagem rápida, literalmente, né, do ponto A ao ponto B. Essas pedras, elas são raras e nos vendedores, são caras no início, mas depois de horas, você vai ter tanto dinheiro pra gastar com isso que nem vai se importar mais. Mas, mais raro são os cristais porto pra você encontrar no mapa. Mais detalhes, né, no nosso vídeo dedicado, então, por aqui eu fico nisso aí. Só adianto que sim, tomando como base os amigos que também analisaram o game e que jogaram a franquia pela primeira vez, eu vejo que muita gente vai reclamar de termos que caminhar o tempo todo. Eu mesmo, né, depois de todo o tempo que eu gastei no game, eu admito que, como eu falei, né, repetir os mesmos caminhos às vezes vai dar um meh, mas eu gostei tanto do game que eu relevei isso aí, tá? Será que muita gente vai também? Não sei. Os inimigos do jogo, eles não são muito mais do que a gente viu no site, não, pessoal. Obviamente, o mundo é gigantesco e a gente tem mistérios, segredos, os quais certamente eu nem descobri ainda, e eu acredito que a gente tenha, sim, monstros escondidos que ninguém viu. Mas, no geral, falando agora dos inimigos comuns do mundo, fora os especiais, realmente se repete bastante, tá? Temos muitos goblins, grifos, bandidos, ogros, lobos e ciclopes. Esses cinco você vai ver praticamente no jogo inteiro, tá ligado? E se isso não for um problema pra você, tudo bem, né? A gente fez até um vídeo recente comentando sobre esse assunto, mostrando os que estavam lá no site e tal, mas até agora, com 52 horas de gameplay, eu digo que, sim, eles se repetem bastante, os inimigos de mundo, né? Não foi um problema significativo pra mim, mas existem pessoas e pessoas. Pra muita gente, isso é um ponto negativo exorbitante, e por isso, obviamente, eu preciso falar pra que vocês possam avaliar, tá? Sobre bugs, eu peguei apenas um do tipo bug do peão ficar fazendo coisas estranhas no mapa. Ora, eles ficavam presos em um lugar que não saía, ora, eles tentavam atravessar parede e não conseguia. Então, sim, pode ser que você pegue esse tipo de coisa no seu jogo, sim, caso não sofra melhorias, tá? Não tive nada grave como perca de save, jogo fechando sozinho, nada disso mesmo. Os maiores problemas, né? Entre aspas, digamos assim, é esse tipo de coisinha estranha que os peões fazem. Às vezes pode ser engraçado, às vezes pode te irritar. E a questão mesmo dos frames serem inconsistentes, que pra mim, no início, foi bem perturbador, mas depois eu fui me acostumando. Bom, meu caso, tá? Pra quem curte roupinha dentro do game, cara, você tá suave, porque roupas, armas, é o que mais tem nesse jogo. Cara, é uma loucura. E tudo separado, né, por vocações e tal, você fica desesperado, porque às vezes você tá com uma vocação muito louca. Tem já trajes e armas muito loucas ali, mas aí você vê na lojinha ali, outras tão mais legais que as suas, você fala, puta merda, eu quero trocar de vocação só pra me vestir assim. Mano, é uma doideira, tá? Tem muita coisa mesmo. A maioria dos trajes você vai encontrar em vendedores mesmo, tanto trajes quanto armas. Existem situações em que você vai encontrar em baús do mapa? Existem, tá? Mas a certeza é você encontrar isso nos vendedores. Nos vendedores você pode upar seus trajes, pode comprar, pode vender também, um monte de coisa, cara. Poções. Galera, cara, é um RPG bem completinho. Essa é a real, tá? O lance de você poder combinar itens existe, poder descartar, vender. Aqui é muito louco, porque os comestíveis, eles apodrecem, então você tem que decidir logo o que fazer com eles, logo o que você pega. É bem bacana, tá, pessoal? Como um amante do modo foto, sim, o jogo tem um modo foto. É um modo foto bem competente até, tá? Não é os mais... Mas ele é bom. Ele é bom, tá? Dá pra fazer bastante coisa, dá pra fazer thumbnail, dá pra virar o jirai aqui e pegar muitas cenas legais de combate, caminhando, pôr do sol, e, cara, um monte de coisa. Já tirei um monte de foto e vou tirar tantas outras mais. Aproveitando pra falar rapidinho sobre os gráficos, tá, pessoal? Os gráficos do jogo, sim, ele é feito na Re-Engine, é muito bonito o cenário, a iluminação e tal, só que tem suas estranhezas, tá? Principalmente aí, as expressões faciais dos personagens são bem superficiais, tá? São bem simples se comparado ao que existe no mercado hoje, ou até mesmo ao que a própria Capcom faz em outros jogos, tá? E não dá pra falar outra coisa. É isso, tá? Porém, o restante é tudo muito bonito. As armaduras, o brilho, a vegetação se mexendo, os monstros, isso é tudo muito legal, tá? O único ponto mesmo mais simples, não é feio, tá, pessoal? É simples, né? É a questão mesmo aí dos personagens em si. Principalmente os personagens de mundos NPCs. Olha, pessoal, depois de tudo que eu vivenciei e ainda tô vivenciando em Dragon's Dogma 2, eu posso afirmar pra vocês que é um jogo do qual eu realmente estou imersivo e que eu gostei muito, tá? Logo mais, a gente vai ter um vídeo de acertos e erros do jogo e lá eu vou explicar com mais detalhes pontos, né? Que eu acho importante você se atentar. Mas, independente disso, pra mim, de coração, é um jogão. O jogo, ele tem praticamente tudo do primeiro, né? Quanto à sua essência. O DNA do jogo original, ele tá ali e se você jogar na sensação de ser mais um remake do que uma sequência, tá tudo bem porque é bem por aí mesmo, tá? Sobre ser um jogo pra você ou não, eu acredito ser muito pessoal, nesse caso em específico até mais do que em outros jogos porque ele é muito nichado. Essa é a real. Obviamente, eu troquei figurinhas com vários amigos que também analisaram o jogo no mesmo período que eu e eu vi de tudo, tá? Eu vi amigos que tiveram nesse jogo a sua primeira experiência dentro da franquia e por isso, eles odiaram algumas coisas como o lance de viagem rápida, por exemplo, a falta de slots pra saves e eu não vou dizer que eles estão errados, tá? Sinceramente, não estão. Depois de ter jogado tudo que eu já joguei, eu tenho algumas opiniões impopulares que embora geral fale que, ah, mas no primeiro era assim, por se chamar sequência, pessoal, eles poderiam ter inovado ou atualizado algumas coisas. Nós não estamos mais em 2010 e nem tudo precisa ser como era naquela época, tá? No entanto, outros amigos que já conheciam a ideia do game e já eram fãs e esperavam demais, cara, surtaram de alegria. Tiveram o game como um sonho realizado, né, e um forte concorrente ao GOT. Vou falar bem a real pra vocês. Esse jogo, ele é mais uma, pelo menos é como eu vejo, né? Ele é mais uma homenagem para os fãs do que um jogo pra atrair gente nova, tá? Eu chego à conclusão que ou é 8 ou 80 pra quem tá começando agora e o que eu posso dizer por hora é que se você ainda tá em cima do muro, a melhor coisa é não comprar agora e ao invés do 2, jogar primeiro o Dark Arisen pra você entender na prática por um valor bem pequenininho o que é Dragon's Dogma ao invés de gastar a grana do que o jogo tá sendo proposto agora, o 2. Agora, se você já jogou ou entendeu como o jogo funciona, curtiu tudo e acha que é seu estilo e tal, irmão, vai sem medo porque o seu tempo eu tenho certeza que esse jogo vale de coração mesmo, você vai jogar muito, tá? Galera, eu tenho tanta coisa pra falar mas tanta coisa pra explicar, não se preocupem que pós-lançamento nós faremos muitos vídeos opinativos, dicas e eu vou ter mais tempo pra gente poder falar mais do jeito que a gente já tá acostumado aqui, beleza? Vejam outras análises também pra ouvir outras opiniões porque isso pode ser muito importante e pode te ajudar no poder de decisão. por hora, eu digo que embora não seja um jogo pra todo mundo, pra mim, é, tá? E mesmo com os seus problemas e estranhezas e tal, o meu saldo final ainda é bem positivo. Pra terminar, pessoal, eu indico pra vocês também dar uma olhada nos vídeos que estão aqui no comentário fixado, beleza? Vou deixar aqui os principais vídeos pra você tirar dúvidas sobre como é o game. Isso é importantíssimo e se você ainda tem aí uma ou outra dúvida e tal, não sei o que, dá uma olhada nesses vídeos antes. Pode ser que ali mesmo eu já sane, né, a dúvida que você tá tendo, tá? É importantíssimo. Galera, obrigado de coração. Termino agradecendo você que acompanhou até aqui. A Capcom Brasil, mais uma vez, pela rica oportunidade e atenção que tem dado ao canal desde o convite ao preview, a chave antecipada e tudo mais. Valeu demais, significa muito pra mim e pra toda a minha comunidade, tá? Beijo do coração, fiquem ligados, teremos live, série, um monte de coisa. Mano, vocês, vocês, vocês mal podem esperar, eu não posso falar agora, mas é isso aí, fiquem de olho no canal. Beijo! Tchau!